Guerreiro Dimensional Spilvan é uma série que divide muitas opiniões no meio da Toconete. Muitas pessoas gostaram e gostam da série, outras já nem tanto. Muito disso é por conta do rumo que a série tomou a partir de um certo período da história em si. E também muito por causa do polêmico final da série, que muita gente não entendeu até hoje. Mas bom, hoje eu não vim falar sobre esse final. Talvez, pelo menos não hoje. E bom, hoje eu vim trazer algumas coisas que tornam a série do Spilvan única. No caso, vamos estar me regolando um pouco mais nela e conhecendo algumas coisas que você não sabia sobre a série. Mas aí você me pergunta, poxa Tiago, mas afinal de contas, o que é Guerreiro Dimensional Spilvan? Dicu Senchi Spilvan, ou como ele é conhecido aqui no Brasil, Guerreiro Dimensional Spilvan, estreou lá no Japão em 7 de abril de 1986 e totalizou aí 44 episódios. A série nos apresenta um Império Water, que destruiu o planeta Klim em busca de água para seu imperador. Porém, duas crianças, no caso Spilvan e Diana, os dois protagonistas da história, conseguiram escapar para o planeta Terra, a bordo da nave Grand Nazca, que pra nós ficou conhecido como Defender. E bom, os dois cresceram durante a longa jornada até chegar no planeta Terra. E eles meio que vestem trajes de cristal de alta tecnologia para enfrentar o Império Water, que veio à Terra em busca de mais água. Spilvan busca vingar sua mãe e seu planeta natal, e também encontrar o seu pai desaparecido, Dr. Bill, e também a sua irmã mais velha, Ellen. Sem conhecimento de Spilvan, no início da série, seu pai e sua irmã se tornaram membros do Império Water contra a sua vontade. Como será que ele vai lidar com toda essa questão familiar? Será que ele vai conseguir derrotar o Império Water? Bom, isso você vai descobrir a partir do momento que assistir a série. Mas, bom pessoal, antes de falar algumas coisas que você não sabia sobre a série, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E galera, sem mais enrolações, bora começar! E bom, algo legal de começar destacando é a questão dos efeitos sonoros da série. Bom, para quem assistia não somente Tokusatsu, mas anime na época de transmissão da série, deve ter notado que a série tem vários efeitos sonoros iguais, ou até mesmo idênticos aos do anime do Dragon Ball. E por que isso acontece? Bom, ambas as séries, tanto Spillman quanto o anime do Dragon Ball, do Akira Toriyama, foram lançados em 1986. Porém, o anime do Dragon Ball foi lançado meses antes da série do Spillman. E bom, isso acontece porque ambas as séries meio que tem a mesma produtora, no caso, a Toei. Então, como o anime do Dragon Ball foi lançado meses antes do Spillman, pode muito bem ter acontecido deles terem pegado alguns efeitos sonoros para encaixar na série. E assim, ter toda essa mistura que a gente já viu dentro dos episódios da série. Deixa nos comentários se você sabia dessa. E uma curiosidade legal de destacar é o nome do protagonista dessa história, no caso do herói da série, o Spillman. Ele recebeu esse nome meio que como uma homenagem ao diretor americano Steven Spielberg. E pode notar que o nome Spillman e Spielberg são bem parecidos. E isso ocorre por causa dessa homenagem feita ao diretor americano. E o easter egg muito legal da gente destacar é a questão de que, como a gente sabe, quando o Spillman vai lutar, seja contra o Meccanode ou contra um chefão mais alto do Império Water, ele meio que, quando, antes de dar o golpe final e fazer o Cosmic Play, ele começa a se lembrar de todas as pessoas que morreram durante a invasão do Império Water. Ele se lembra da sua mãe, se lembra das pessoas que estavam lá, da população do Planeta Clean, que meio que faleceu durante essa invasão. E, cara, ele meio que usa isso pra meio que se fortalecer e usa essa raiva como uma força pra, assim, liquidar o Império Water. O curioso é que, enquanto ele faz isso pra destruir os Meccanodes, a Ellen fez a mesma coisa pra poder meio que ativar, né, e despertar a sua transformação como Lady Ellen. Se a gente lembrar bem lá no episódio 36, que é o episódio que ela consegue se transformar de uma vez, ela faz a mesma coisa. Ela lembra do pai dela, lembra do próprio irmão, lembra da Manny, das pessoas que ela perdeu. E, assim, ela meio que consegue tirar forças pra poder se transformar. E acabou ficando aí meio que esse pequeno easter egg. No caso, os dois usaram essa questão de querer, meio que querer vingar a morte das pessoas que eles perderam pra poder se transformarem. Mas aqui, você sabia que os Gokadier podem se transformar no Spillvan se eles quiserem? Pois é. Ele meio que ganhou aí uma Ranger Key, daquelas que os Gokadier usam pra se transformar, e ela foi lançada, assim, para a linha de brinquedos da Bandai Premium Edition. Porém, é uma linha com todos os heróis Metal Hero. E dentre todos esses heróis da franquia Metal Hero, tá lá o Spillvan, que tem uma Ranger Key. Porém, a gente não sabe se todos eles podem se transformar de uma vez ou um só deles. Eu acredito que seja somente um deles. Tipo assim, vamos supor que o Marvelous ative a Ranger Key. Só ele vai poder se transformar, até porque o Spillvan é um único herói solitário, e não parte de um grupo, assim como é a franquia e as equipes da franquia Super Sentai. Fora que ainda fica uma brecha, né, de que ele talvez, em algum dia, em algum momento, possa aparecer em um crossover com os Gokadiers no futuro, já que a Ranger Key dele existe. Como a gente sabe, o Hiroshi Watari é o ator que interpreta o Spillvan, protagonista dessa série. E uma curiosidade legal de destacar é que, antes de interpretar o Spillvan, ele interpretou o Dean Eager, o Sharivan, o segundo herói da trilogia dos policiais do espaço e da franquia Metal Hero. E com isso, ele meio que se tornou o primeiro ator a interpretar dois protagonistas, dois heróis diferentes da mesma franquia, no caso, dois heróis da franquia Metal Hero. É o único que conta com isso no currículo. Além de ainda ter participação bem grande na história da série do Jasper. Ele aparece em alguns episódios, mas ele tem o pé dele lá dentro, com um personagem bem fixo. E outro detalhe legal é que, inicialmente, a nave do Spillvan, o Defender, ele foi originalmente planejado pra ser um tanque e não um canhão. Porém, devido a algumas circunstâncias que rolaram nos bastidores, essa mudança acabou tendo que acontecer. Tanto que, por causa dessa mudança, a estreia dele em si chegou a ser adiada. Tanto que, como a gente chegou a ver na série, ele chegou a aparecer, porém, como um robô gigante mesmo ali no final do primeiro episódio. Mas, a estreia de fato dele, aparecendo como um canhão e um robô e tudo mais, foi rolar somente lá no episódio 28 da série. Não à toa, meio que a formação dele como um robô gigante, se a gente notar, meio que não tem um Sweet Actor, não tem uma pessoa lá vestindo o traje do robô e lutando, assim como a gente vê em Jaspel e em outras séries da franquia Supercentai mesmo. Lá, no caso, só tem meio que pessoas mexendo ele meio que de longe. A gente pode dizer que eles devem ter usado um cabo pra fazer os movimentos do robô. Tanto que, como a gente podia ver na série, eram movimentos bem limitados, né? Um braço mexendo pra frente, um pé se movendo pra frente e tudo mais. Mas, a questão aqui, não tinha um Sweet Actor. Ele só era movido meio que de longe. Provavelmente, através de cabos e movimentos bem mais simples. De frente do Dylon, que não tinha esses problemas. E outra curiosidade legal é que, em seu país de origem, no caso o Japão, uma compilação de episódios foi lançada em VHS pela Toa e Vídeo em 1987, em um lançamento único, não sendo em DVD. Porém, anos depois, começando em 21 de fevereiro de 2005 e indo até agosto de 2005, a Toa e Vídeo lançou a série inteira em DVD. E, pela primeira vez, dividindo-a em quatro volumes, com cada um tendo dois discos com 11 episódios cada. Mas, bom, galera, deixa aí nos comentários o que mais se surpreendeu, o que você sabia, o que você não sabia sobre a série do Spielberg. E, principalmente, deixa nos comentários qual série você quer que eu traga algum vídeo de curiosidade, algum vídeo com algumas coisas que você não sabia sobre ela. E, bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E, bom, galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. E, bom, galera, é isso.